E aí, Gustavo, feliz aniversário pra você, viu? Muitas felicidades que você realize todos os seus sonhos. Irmão, tamo junto e é nóis. E uma das coisas, cara, um dos sonhos meus é ainda fazer hambúrguer lá pra família inteira do Whindersson. Eu não sei se isso vai acontecer logo, se vai demorar um, dois anos, mas isso vai acontecer. Eu tenho certeza, eu tenho fé em Deus que eu vou encontrar ele e vou poder ter o prazer de levar o Han Gourmet. Eu sei que é difícil ele vir pra cá, um dia vir pra lá, ele tem uma agenda muito corrida, mas é mais fácil de eu ir até lá. Então, ainda eu vou pra São Paulo, pro Piauí, não sei aonde, mas eu ainda vou cozinhar, fazer hambúrguer pra vocês. Tá bom isso? Pode anotar aí, cara, eu vou atrás de ti, tá bom? Eu quero que tu experimente o hambúrguer. Se tu não pode vir a mim, eu vou até você, tá bom? E mais uma vez, muito obrigado pela mensagem, cara. Te amo. Isso vai de ciclope e não sei quem. Então, não vai de ciclope e rio. Ensina, ensina, ensina eles. Esse é o soco. De cima é soco. De baixo é chute. Não, toma essa ainda. Toma essa. Cai o laser. 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 Rio. É o peraí, é o rio agora. É só o rio. Anuque. Anuque, não faz Anuque. Anuque, não. Você vai perder, olha. Vai ganhar do vídeo, isso será? Ele te perdeu no canto agora. Ai, ai, ai. Agora eu intercinei. Não, não. Vai ali, vai pra trás, velho. Quer ver? Vai pra trás, lá do lado dele. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.